Então bora lá para mais uma aula. Aproveitei o script aqui da aula anterior, renomeando colunas e ordenação. A gente fez a ordenação aqui dos dados. Aproveitei o script aqui, quebrei em duas aulas para a gente fazer agora, a gente vai renomear as nossas colunas. Muitas das vezes, as colunas vêm de forma muito avacalhada ali, principalmente ali se vir de Excel, se vir de dados que são abastecidos ali por várias outras pessoas. Então cada um dá o nome de um cabeçalho ali diferente, do nosso arquitetura de dados diferente. Tem gente ali que coloca acento, coloca os nomes que não tem nada a ver e a gente como analista precisa de quê? Dados de forma intuitiva dentro do banco de dados, onde o seu usuário final vai entender aquilo com clareza. Muitas das vezes o que é claro ali para a pessoa do setor não é uma coisa óbvia e clara para todo mundo. Então a gente tem que meio que trocar nomes em algumas colunas ou então alguns dados ali que você vai precisar. Então vamos renomear. Primeira coisa, coloquei nossa variável, dados, nosso data frame vai receber o quê? Pd.read Excel e continuei com a nossa planilha de produtos ali. Só verificar os dados aqui. Então ó, verifiquei os dados. Olha para você ver. Eu tenho ID, eu tenho Name, Price e ID, Category. Então quer dizer, está tudo em inglês, né? Eu não quero os dados em inglês. Meu cliente final quer tudo em português, eu quero que Name seja nome, quero que preço seja um valor, seja o valor ali, né? Então preço do produto para ele entender de uma forma clara. Mas na minha origem de dados, por acaso, se fosse ali um API ligando com o banco de dados ali que é feita na hora da venda, né? Então lá, eu fiz a venda, ele registrou. Só que por algum motivo o meu aplicativo, o meu software lá armazena essa coluna com o nome de inglês. Tranquilo, deixa armazenar lá com o inglês, você não vai caçar briga com quem inventou o software ou não vai editar, né? A gente vai editar nosso banco de dados aqui no nosso ETL, né? Na parte de tratamento de dados, tá bom? Então a gente viu os nossos dados aqui e eu quero fazer essa tratativa, né? Passando ali, alterando o nome das colunas, tá bom? Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar o método Rename e o método Rename tem... você pode nomear várias coisas, mas a gente vai utilizar, né? Em específico ali, a opção de Columns, quer dizer, é uma opção, né? Dentro da função de Rename, tá bom? A gente vai ver isso bem na prática aqui também. Primeira coisa, vamos fazer com o nosso nome aqui, né? Name, então quero que seja nome. Vamos fazer pouco a pouco que você vai entender. Então, a minha variável dados, né? Eu nem precisei de alterar, não vou criar um novo DataFrame, não. Vou fazer direto na nossa variável aqui de dados, tá bom? Então dados, agora ele vai receber o quê? Ele vai ser igual a dados.rename, beleza? Eu vou renomear, mas eu vou renomear o quê? Aí, entre parênteses, eu vou passar o quê? Entre parênteses, eu vou passar os nossos critérios, né? Qual vai ser o meu primeiro critério? Eu vou renomear o quê? As colunas, eu vou renomear o quê? O nome das nossas colunas aqui, né? O nosso cabeçalho, tá bom? E aí eu tenho que passar um dicionário, né? Que não é lista mais. Quando você começa aqui, ó, com o cochetes, ele aqui vai ser uma lista, né? Vou colocar aqui, ó, lista, beleza? Colocar aqui, ó, pra você, ó, lista, tá bom? E aqui embaixo, ó, se começar aqui com essa chave aqui, vou colocar aqui, ó, uma observação pra você, né? Isso aqui vai ser um dicionário, dicionário, beleza? Pra você entender a diferença aqui, quando eu começo alguma coisa com cochetes e alguma coisa aqui com as chaves, né? Com as chaves aqui, tá bom? E aí, qual que é a diferença? Eu vou te mostrar já já. A diferença da lista, a gente vai passar itens em sequência, né? Então, eu vou passar 1, 2, 3, 4, A, B, C, D e por aí vai. E o dicionário, não. O dicionário eu posso atribuir um valor a alguma coisa, né? Então, por exemplo, nessa parte aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir, né, nossa coluna, vai ser igual. Eu vou abrir uma chaves aqui, por quê? Eu vou passar critério. Então, eu quero que name, né, seja igual a name. Isso aqui, ó, entenda como se fosse uma igualdade, né? Vai ser ali na linguagem de programação, entenda como uma igualdade de uma maneira bem fácil pra você entender. Então, eu posso passar, ó, sempre quando eu tiver name, ele vai receber nome. Então, quer dizer, eu tô mapeando primeiro a minha origem, né? No meu caso, eu coloquei o nome da minha coluna aqui, tá bom? E aí, se eu achar o nome dessa coluna, por exemplo, né, tô deixando um exemplo bem rápido e prático pra você achar. Quando eu achar name, eu quero que troque para nome, tá bom? Então, ele vai receber isso, ó, name recebe nome, tá bom? Dentro aqui do nosso dicionário. Vai ficar um pouco confuso, mas dá dúvida. Se você já entendeu, beleza, vida que segue. Mas tem gente que às vezes não consegue, né, entender logo de primeiro. Mas é tranquilo, não se preocupe também. Eu não entendi? Não, não fique com vergonha. Pesquise um pouco mais sobre o dicionário, né? No nosso material que também você vai procurar, tem tudo sobre dicionário também, tá bom? Feito isso, eu vou dar um executar. Deu verdinho, né, quer dizer que ele fez o nosso renomeamento, né, nosso remapeamento ali do nome. Então, ele trocou pra gente. Vamos ver os dados novamente, ó. Então, dados.reach10. Só ver os 10 primeiros dados ali. Beleza, ó. ID, agora eu tenho nome. O que é que eu fiz? Eu vim aqui e rename, né? Rename columns. Então, eu vou alterar o nome das colunas. Minhas colunas vão receber o que eu quiser aqui, tá bom? Então, nome, price, né? E agora eu posso alterar o resto. Como que eu altero o resto, né? Vamos zerar novamente nosso data frame aqui, ó. Dados é igual ler os nossos dados aqui, tá bom? E no nosso renomeamento aqui, eu posso inserir mais de um critério, né? Que eu troquei, ó. Name vai receber nome, né? E dentro aqui do meu dicionário, eu posso acrescentar mais critérios. Como que eu vou fazer isso? Eu vou separar por vírgula. Depois do dois pontos aqui, né? Name, dois pontos, nome recebe. Eu vou colocar um vírgula. Onde eu vou inserir mais coisas aqui que eu posso colocar, né? Então, eu quero que price aqui, vou colocar entre aspas aqui, o nome price. Que é a minha coluna de preço, tá bom? Eu já vi meu data frame aqui, ó. Sei que preço. E aí eu vou colocar outro critério. Vou colocar aqui, ó. Dois pontos. E preço, qual que é o nome que eu quero trocar ali, né? Eu vou abrir aspas novamente, né? Aspas simples ali, apóstolos, que é o nome que dá, né? Você pode identificar também como aspas simples. Eu vou falar sempre aspas simples pra ficar mais fácil isso aqui. Então, aspas simples, eu vou colocar o novo nome aqui, né? Vai ser preço. Sem acento, com acento. Vou colocar sem acento mesmo pra ficar mais bonitinho, né? Se eu colocar aqui, ó. Dei um executar. Se eu chamar novamente nossa variável aqui embaixo, pd.read. Vou colocar aqui, ó. Pd não, né? Dados.read. Agora ele trocou também, ó. Name, preço. E aí você pode trocar o nome de todas as colunas que você quiser. Se quiser adicionar mais uma, você coloca vírgula, né? Coloca aqui o nome da coluna, dois pontos e o nome da outra coluna aqui, entre aspas simples. Vamos trocar o último aqui, ó. ID.category. Vou colocar aqui, ó. Cadê? Coloquei errado, né? No meio aqui. E aqui eu vou colocar, dar um nome aqui, ó. ID.categoria. Categoria. Sem ir da inline nem nada. Só o primeiro maiúsculo aqui e o resto que segue, né? Então, vou dar um executar novamente. Vou dar um executar aqui. Agora sim, ó. Novamente ele foi lá. No meu name, preço agora, né? E ID.categoria. Tudo certinho, né? Vou limpar nossos dados aqui. E vou também resetar a nossa variável. Beleza. Eu fiz isso dentro de quê? Dentro de uma linha só de código, né? Mas dá para me deixar de uma forma, às vezes, mais elegante, de uma forma mais intuitiva. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz criando no módulo variável. Tranquilo também. Bem simples e fácil. Primeira coisa. A gente vai importar os nossos dados, né? Para a gente ver o que a gente quer alterar. Então, importei pd.read.excel. Beleza. Padrão. Só para a gente verificar todos os dados aqui. E agora voltou novamente ao original, né? Pegou lá name, price e ID.category. Beleza. Então, eu já vi os meus dados. Tranquilo aqui. Agora eu vou criar, né? Um dicionário com os nomes das colunas antigas. Então, o que é que eu fiz? Eu criei aqui, ó. Novas colunas. Tá bom? Só um nome intuitivo para você entender. Eu falei que essa variável novas colunas vai ser igual ao quê? Aí eu passei o dicionário. Lembra que eu falei com vocês? Criei, abri aqui chaves, né? Que vai ser um dicionário. E aí eu vou mapear as nossas colunas. Sempre trazendo o quê, né? O nome antigo primeiro e depois o que eu quero novo. Então, eu vim aqui e mapeei, ó. Name vai ser igual a nome. Tá aqui, ó. Name vai ser nome. Isso aqui, ó. Entre chaves. Deixa eu dar um zoom aqui para você entender, ó. Mesma coisa, ó. Agora eu não vou usar vírgula, né? Dois pontos, tá bom? Então, name. Quando eu achar name, eu vou atribuir. Name, ele vai receber esse novo valor. Vai ser nome, tá bom? Agora eu coloquei vírgula. Que eu vou colocar um próximo critério. Vai ser o quê? Price. Então, price. Agora eu chamei, né? Essa coluna de price agora vai ser valor. Não quero que seja price mais. Se eu quiser inserir mais colunas, por exemplo. Aí você pode ir incluindo aqui, tá bom? E aqui, ó. Dados vai ser igual. Dados.rename, né? Rename, beleza. Foi a mesma função que a gente usou agora há pouco. E eu vou renomear o quê? Quero renomear as columns. Eu vou passar entre parênteses aqui os critérios, né? Então, nossas columns vai receber o quê? Em vez de eu passar toda essa parte que a gente criou aqui em cima, ó. O que eu vou passar? Eu vou passar somente o nome da nossa variável que recebeu esses dados, né? Então, eu vou aqui, ó. É dados. As colunas, né? Vai ser igual novas colunas. Que é essa variável que eu criei aqui em cima aqui. Beleza? Se eu der um ctrl e para executar, ele rodou certinho. Agora eu vou ver os dados novamente. Agora sim, ele já alterou, ó. Ó, id name igual valor. É valor, né? E o id categoria aqui eu não alterei. Tá bom? E como que ficaria isso aqui em uma linha de código só? Para eu não precisar de ficar vendo aqui os dados. Ficar vendo os dados aqui de novo. Dá para a gente fazer tudo isso em uma só, né? Vou limpar tudo aqui. Vou colocar aqui, ó. É dados. É dados resumidos. Que seria ali, basicamente, seu dados final, né? Eu inseri o MacDow aqui, né? Para você ver o resultado final, né? Essa linha aqui não vai atrapalhar essa linha de escrita aqui, né? A gente já viu isso também em aulas anteriores. Então, primeira coisa, eu vou importar nossos dados, né? Vou importar aqui, ó. Dados é igual pd.read. Mas antes disso, você tem que criar a nossa biblioteca, né? Vamos fazer completinho. Vou pegar o importe bandas aqui. Vou colocar aqui, ó. Lá embaixo, dados resumidos. Vou colocar aqui, ó. Que sejam as nossas bibliotecas, né? Vou colocar só uma observação aqui, ó. Bibliotecas. A gente está importando só uma, mas daqui a pouco a gente vai começar a importar umas quatro, cinco bibliotecas aqui, tá bom? Então, ficou isso. Vou importar nossas bibliotecas e vamos criar o nosso código aqui embaixo. Então, primeiro, eu importei os nossos arquivos, né? Já está aqui. Então, eu posso passar aqui a nossa variável. Vou copiar tudo aqui. E aqui sim, ó. Logo aqui embaixo, eu vou deletar todas as observações, né? Deletei errado aqui. Vou deletar as nossas observações. Beleza? Agora sim. Criei a variável novas colunas. Passei o nome das colunas. Agora, eu vou inserir mais um aqui, ó. Colocar um vírgula aqui. Eu vou inserir o da categoria agora, né? Então, eu vou abrir e fechar aspas aqui. Dois pontos, abrir e fechar aspas de novo. Agora, eu vou pegar aqui o nosso data frame. Só vê ele aqui em cima aqui, ó. Nosso data frame vai ser id category. Beleza? Eu vou colocar aqui e vou trocar por id categoria. Categoria. Beleza? Id categoria. Tudo certinho. Vamos ver se nosso código vai rodar agora. E aqui embaixo, só para visualizar os dados, né? Vou chamar aqui, ó. Dados. Bom? Só para ver aqui, ó. .read. Id, né? Né? Read, não. Vou ver somente dez linhas aqui. Sim. Agora sim, ó. Em duas linhas de código, né? A gente poderia até colocar essas bibliotecas aqui junto também. Mas é bom você deixar separadinho. Então, eu vou rodar um import para ver. E aqui sim, ó. De cara, a gente já vai ver os dados finais, né? Já com o nome aqui em português. Nome, valor e id, categoria. Até escrevi errado aqui, ó. Categoria. Categoria. Vou rodar novamente. E agora sim. Acertado o nosso data frame. Então, em algumas linhas aqui, a gente já deixou as colunas do jeito que a gente quis, né? E aí você escolhe. Pode fazer por meio de variáveis, né? Então, você pode passar aqui também. Columns é igual. E aí você coloca todo aquele comando. Tudo isso aqui, né? Tudo entre chaves aqui. Que vai dar certinho. Então, essa foi uma aula rápida e prática. Somente para você aprender os principais comandos aí, né? São situações que você vai mais utilizar no seu dia a dia como analista de dados, né? Se está na área, beleza. Você já sabe que você passa a situação todo dia. Se não, você já vai acostumando, né? Com o que você vai encarar aí daqui para frente, tá bom? Então, até a próxima aula. E aí E aí